Lembra o som do mar Foi o verão que ficou Nos corpos, no olhar, no sabor Teu beijo em mim nunca passou Foi o verão que o tempo guardou Na areia, teus pés dançavam A brisa leve embalava Teus dedos no meu cabelo Um amor que o sol dourava Foi o verão que ficou Nos corpos, no olhar, no sabor Teu beijo em mim nunca passou Foi o verão que o tempo guardou Agora só resta lembrança De um verão que não quer partir O perfume do teu corpo Ainda insiste em me seguir Foi o verão que ficou Nos corpos, no olhar, no sabor Teu beijo em mim nunca passou Foi o verão que pra sempre ficou Agora só resta lembrança Só resta lembrança De um verão que não quer partir O perfume do teu corpo O perfume do teu corpo Ainda insiste em me seguir Foi o verão que ficou Nos corpos, no olhar, no sabor Teu beijo em mim nunca passou Teu beijo em mim nunca passou Foi o verão que pra sempre ficou Pocai Foi o verão que foi